Comer, 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 é o melhor para poder vencer. Comer, 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 comer. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa deliciosa dica que é uma linguiça toscana recheada, tá? É uma dica simples, é uma linguiça simples, né? Uma coisa que a gente está sempre fazendo em casa, é a linguiça toscana. Só que essa aí vai ser recheada. Eu resolvi fazer aqui em casa e vou mostrar para vocês. Eu vou pegar a linguiça normal, essa é a linguiça de churrasco, né? A toscana, é o que eu vou precisar. Eu cortei o queijo em palitinho, tá? Cortei o queijo em palitinho e bacon fatiado. No caso, eu não encontrei aqui perto aquele bacon que já vem fatiado. Então, eu fatiei grosseiramente mesmo. E vou precisar de palitos de dente, né? As pessoas falam palito de dente, é. Que palito, né gente? Sabe qual que é? Então tá. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha linguiça e vou dar apenas uma leve achatadinha nela. Eu vou precisar de uma faca que tenha ponta, tá? E olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer um corte nela, no meio dela, tá? Não pode furar embaixo, tá? Deixar a ponta pegar embaixo para furar. Só vou cortar superficialmente aí, tá? E nas duas pontas também não. Bem no meio, tá bom? Então, vou estar cortando no meio. Com o próprio dedo eu vou estar abrindo esse buraquinho. E vou estar colocando o meu palitinho aí de queijo. Depois que eu colocar o meu palitinho de queijo, eu vou enterrar ele bem. E vou vir com a mão apertando, puxando a carne da linguiça novamente para dar uma tampada nele. Depois eu vou pegar o meu bacon e vou colocar em volta. Como se esse bacon fosse segurar a linguiça, manter a linguiça fechada. Uma dica, quem quiser cortar o bacon num comprimento maior e enrolar em volta da linguiça toda, também fica muito bom. Só que o meu não deu para fazer isso. Então, eu fiz dessa forma aí. Coloquei bem no meio, tá vendo? E depois, nas outras pontinhas que ficaram aparecendo, eu vim e fechei com o palitinho também. Só para evitar que abrisse, tá? Como vocês estão vendo aí. Só para evitar que ela fique muito aberta, tá? É só mesmo para dar aquela garantida de que ela vai ficar fechadinha, tá? Aí depois você pode levar tanto ao forno convencional, quanto ao forno elétrico, quanto na airfryer. No caso, a minha, eu fiz na airfryer. Mas vocês podem usar de qualquer outra forma, tá? Aí estão elas prontas, tá bom? Eu coloquei nesse refratário só para mostrar para vocês, porque eu não vou estar usando refratário. Porque eu vou estar colocando no bowl da airfryer, né? Na cestinha da airfryer, tá bom? Então, aí eu vou... As minhas assaram em 200 graus em 15 minutos, tá? Mas no forno, aí vocês vão me perguntar. Keni, no forno, qual o tempo que leva para assar? Gente, é o tempo que você assa a linguiça mesmo no forno. É o tempo dela ficar douradinha, do bacon ficar douradinho, de ficar bem assadinha. Você vai dando uma olhadinha, tá? Geralmente, 200 graus que eu coloco, tá? Porque senão, se você colocar muito alto, pode queimar. Aí, eu vou... Já está dentro da airfryer, vou fechar. Passado o tempo, os 15 minutos, olha só como é que ela ficou. Olha que maravilha, gente. Olha o bacon. Aquele bacon ali que estava sem carne, ele estava mais a gordurinha, ele ficou mais crocantezinho. Ficou mais croque. Ficou tipo um torresminho. O meu marido prefere assim, dessa forma, do que ele carnudo. É... Aí, eu vou estar colocando no pratinho, para estar mostrando para vocês como é que fica, tá? Tira com todo cuidado daí de dentro agora, para não sair os palitinhos, né? Para não estar abrindo. Olha o queijo, gente, vazando, tá vendo? É uma dica rápida, uma dica simples, barata, para você fazer aí, quando você tiver sem ideia. Ai, não sei o que eu faço para o almoço, não sei o que eu faço para o jantar. Olha só que maravilha. Você faz super rápido e vai agradar a todos, tenho certeza. Quem gostar de linguiça, vai gostar dessa dica, tá? Olha só como é que ficou. Que cor bonita que ficou. O bacon, a linguiça, olha o queijo saindo de dentro. Aqui em casa, todo mundo super aprovou. Foi a primeira vez que eu fiz, aí eu quis gravar para mostrar para vocês essa dica, tá? Que eu aprendi, aí eu quis mostrar para vocês, para vocês estarem fazendo aí na casa de vocês. Tá bom? Vou estar partindo, para vocês verem como que ficou por dentro, tá? Olha só, aí eu liguei o flash para vocês verem melhor. Com a claridade, a cor que fica. Que bonito que fica. Aí você faz a quantidade, né? Que você acha que vai ser consumida aí na sua casa. Aqui em casa, eu fiz uma para cada... Olha só. Vou partir para vocês verem. Olha só que maravilha. Olha, gente, olha o queijo lá por dentro. Tá vendo? Olha, queijo por dentro. Tá vendo? Lá nas bordas tem mais, olha. Dá para ver. Olha que maravilha. E rápido, tá? Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não esqueçam de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto